Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, mais uma novidade, InterTravel. É isso mesmo? InterTravel é uma nova plataforma que está chegando novidade no Banco Inter. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde, Leandro. Meu nome é Joel Silva, da cidade de Diadema, São Paulo. Sou inscrito e membro do canal. Já conheço o Leandro faz quase um ano. Segui nas orientações dele, saí do varejo do Santander e consegui virar a Van Gogh. Tenho o Elite Platinum. Então, tudo que ele fala realmente, a gente seguindo direitinho, consegue mesmo. Então, Leandro, muito obrigado por tudo. Você é 10, cara. Valeu mesmo, meu rei. Obrigado a todos, amigos, membro da nossa família Alta Renda. Um abraço a todos. Gente, o Banco Inter vai lançar aí na sua plataforma mais um produto, mais um serviço dentro do super aplicativo do Banco Inter, o InterTravel. InterTravel, na próxima semana, disponibilizaremos em nossa plataforma a experiência de compra de passagem aérea 100% direto pelo aplicativo com cashback. Shell Box. No dia 12 de julho, lançamos uma parceria com o Shell. Agora, as compras realizadas nos postos da Shell podem ser pagas diretamente pelo super aplicativo, sem máquina de cartões, sem contato e sem precisar sair do carro. InterDay. Em parceria com grandes varejistas, fizemos nosso primeiro InterDay no dia 7 de julho. Marcamos uma nova data para o varejo brasileiro. Em 24 horas de campanha, no InterDay, alcançou R$ 30 milhões em GMV. No InterDay, testamos o aumento de limites para compras realizados em nosso end-to-end. Estamos trabalhando para lançar em breve essa funcionalidade de forma permanente e com o Take Rate como colateral, dar mais acesso aos clientes sensíveis a crédito. O Banco Inter divulgou seus resultados no segundo trimestre de 2020 dentro do arquivo de relatório gerencial de demonstração financeiras. O banco divulgou que irá, na próxima semana, disponibilizar compra de passagem aéreas direto no seu aplicativo, no super aplicativo Banco Inter e ainda com cashback. O Banco Inter já tem um marketplace para compras com cashback. A ideia do banco é que reúna todos os produtos em um único aplicativo, não só bancados, incluindo a compra de passagens aéreas. O banco não divulgou quais passagens de quais companhias aéreas poderão ser compradas, nem formou a porcentagem de cashback. Portanto, está aí para vocês a novidade do Banco Inter. Para quem não sabe, o Banco Inter é um banco digital completo. Você pode fazer pagamento de contas, transferências ilimitadas, de graça, saque nos caixas 24 horas e saque e pague, de graça também. Você não paga nada para fazer saques, não paga nada para fazer transferências TEDs instantâneas, de graça. Você não vai pagar nada, literalmente. É uma conta digital sem tarifa. Você não tem manutenção da conta para ter uma conta junto ao banco digital do Banco Inter. Todos os cartões do Banco Inter, gold, plátio e black, esses três que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, não tem tarifa nenhuma, é de graça, o cartão não tem anuidade. Versão Mastercard Gold, Mastercard Platinum e Mastercard Black. Mastercard Gold é a entrada inicial do banco. Mastercard Platinum, você precisa investir R$ 50 mil para receber este cartão. E Mastercard Black, você precisa de R$ 250 mil investido para ter o cartão Black totalmente grátis, com acesso ilimitado, tanto o titular quanto os adicionais em salas VIP junto ao programa Lounge Key. Os cartões também participam de Cashback, programa de fidelidade do Inter. O Gold, 0.25. O Platinum, 0.50. E o Mastercard Black, 1%. De volta, entra na sua conta junto ao Banco Inter, desde que as faturas sejam pagas via débito automático cadastrada junto ao banco. Ok? Banco Inter é um banco completo, talvez um dos mais completos dos bancos digitais, onde você vai encontrar aí em toda a sua plataforma do super aplicativo, você vai encontrar cartão de crédito, seguros, consórcios, investimentos, plataforma Pai Investimentos, Home Broker. Você terá aí também serviços financeiros dentro, diretamente, ao aplicativo do Banco Inter. E tudo isso você vai encontrar no Super App do Banco Inter, que é o novo aplicativo que o Banco Inter lançou. Além de outras parcerias também, junto ao Shopping do Banco Inter, onde você compra diretamente no aplicativo, paga diretamente com o seu cartão e ganha Cashback na hora após o pagamento no seu super aplicativo do Banco Inter. E com essa novidade de companhias aéreas junto ao super aplicativo, você poderá comprar passagens aéreas também diretamente pelo Super App e ainda ganhar Cashback junto às compras que você fizer, as passagens aéreas junto ao aplicativo do Banco Inter. É uma novidade, hein? O Banco Inter vem realmente expandindo os seus produtos dentro do super aplicativo e vem realmente mostrando a sua força cada dia mais. O Banco Inter já passa de 6 milhões de clientes na sua base e a cada trimestre que é divulgado o resultado, o balanço, o Banco Inter mostra os resultados positivos junto à instituição financeira. Tá certo? Pessoal, tá aí pra vocês a novidade do Banco Inter, Inter Travel no aplicativo do Banco Inter. Aqui no canal, cartões de crédito alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para um abraço, então! Márcio Sobral, um grande abraço, meu amigo. Clópe Juliano Júnior, um grande abraço. Jalen Barbosa, um grande abraço. Rodrigo de Oliveira, seja bem-vindo, um grande abraço. Léo Costa, um grande abraço, meu irmão. Juliano Vieira, um grande abraço pra você, tá bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo.